Olha o sucesso aí, rapariga de morrer Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora, pedei meu castigo, pra ficar comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a modela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a modela Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora, pedei meu castigo, pra ficar comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a modela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a modela Música